Olá, aqui é o Juliano com mais um guia de platina rápido e fácil pra vocês. E esse jogo de hoje é realmente muito fácil, e eu vou mostrar agora pra vocês como platiná-lo em 10 minutos. O game que estou trazendo é o Pookem Bye Bye da Chiridog Interactive, e ele estará disponível nas PSN Europeia e NA a partir do dia 5 do 11. Para platinar Pookem Bye Bye, primeiramente vamos ter que chegar no nível 30, e isso é muito fácil por conta do cheat code. Usando esse cheat code não precisamos jogar nenhuma fase. O que temos que fazer é que quando iniciarmos alguma fase, vamos digitar o código, que é para cima, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para cima, direita, esquerda, esquerda, direita e quadrado, e escolher a opção nível complete no canto superior esquerdo da tela. Assim você já irá passar para o próximo nível, e é só fazer isso até chegar no nível 30. Depois de chegar no nível 30, vamos para o menu principal e escolher o quarto nível, para podermos pegar os troféus referentes aos pulos e às mortes. Então aqui no quarto nível, vamos pular 500 vezes para ganhar os troféus referentes aos pulos. E depois vamos ficar caindo nesse buraco, até conquistarmos todos os troféus referentes a mortes, e assim conquistar a platina. Então é isso pessoal, esse foi o meu guia de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram deixa aquele like, e se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!